Então pessoal, tudo bem? Daqui o Fiano e o Puto Jota. Estamos aqui no server do iPixel que vai estar na descrição. É mc.ipixel.net. Fui farto. Vamos jogar Cueca Craft. Vamos para 1.1.1. Entrei, entrei, entrei. Ah não posso. Fogo então. 1.2.0 Ah já te vi. Entrei. E isso que é Cueca Craft? Nós temos um bastão e temos que atirar nos outros players. Acerte todos os filtradores. Yeah man. Andamos mesmo rápido. Oh hoje já matei um acho foi ou não. Ai ta aqui um, um. Ah é o capse auto. Oh o matou-me. Mas eu morreste cara. Que isso aí está direto. Ah não vem, não vou te maca. Vamos ver se encontro Fiana para lhe matar. Só que não. Não olha o fogo aqui. É que eu estou a fazer de mim. Eu vejo que ele me viu. Então, olha tu. Ah. Eu ia te matar tipo só mesmo por cima. Ah fogo. Onde é que ele está? Olha ele! BIMBA! Agora zumbar naeca! Onde é que estás? Queres matar o Fiano? Ou ele a mim? Ah! Esmarrei! Não! Ele morreu mal! Estão a vê-los? Mas o João não fica atrás Ele é um pro nos Nos adventure mods Bem Esta vida não é para toda a gente É só para as pessoas que sabem jogar Não, estou a brincar. É só para Minecraft Prémios que são os comprados Eu acho que isso é suma As pessoas não deviam ter direito de jogar neste cérebro Quando está rolando É muito bom mesmo BOM Tem muitos minigames Eu acho Ei meu! Estás muito bom! Eu estou só com 2 ma... Ei! Outro matou-me! Ei ful! Eu não! Eu só joguei este uma vez Tu jogaste quantas? Uma também Que sai este eu sei Matei o gajo que me matou acho Boa! 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 Eu acho que eu tenho ganho em cima de mim Pimba! Calha ai! Boa! Ah! Está ali o que eu sou! Ei! Desculpa! Fostou! Fostou! Ai morri! Fizeram-me spawn kill A sério A mita é mito o roteiro Isso é Xung! Eles são em cima das árvores Eu acho que este é Xung! Não consigo O que é aquele mestre disto? É! Eu que estou em primeiro Puto chata! On fire! Ou... On bastão! F*** Ei meu! Está ali um gajo! Eu quero ver naqueles gajos dentro Eu sou em cima das árvores, na maioria Isso! Eu acho que este é Xung! Não consigo Ai não! Aquilo é só uma cabeça Foi... Estou-te a ver Tiano! Pimba! Matei-o! Cuidado! Tens um... Uma... Uma árvore por atrás de ti! Agora tens um... Aquele gajos A lanterna verde Zubiu! Haha! Só que não! Cuidado! Tiano! Já pois! Ok! Bora lá então! Ah! Ah! Não consigo acertar no mesmo! É muito rápido! Pimba! Vingança do piano! Nunca mais te bota... Ah! 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 Ei olha! Eu estou numa killing spray! Oh caralho! Ei pronto! Morrei! Tinha-me de parar! Tinha-me de parar a minha killing qualquer coisa! Shut down! Shut down! Shut down! Já vai estar aqui uma cena de aviões! Espera! Isto é Far Cry! Ya! Isto é no meio da floresta! Filho da mãe! Eu vi aqui o nome mas não sei o que outra vez! Ai! Estás vindo de frente já! Au! Pensava que estava a me matar a tua frente! O que é? Eu te esperei primeiro! What the fuck! Podias ter dito! Estás à minha frente! Literalmente! Ok! Pimba! Já! Estou a parte de matar o meu gajo! O Barbudo! Ai! Ai a árvore meu! A minha obstrução tinha o que está a fazer! Não cortem átomos! Mas esta tinha medo de ser esmagada! Ai! Morri! Ai! Matei um! Ai! Existou! Epá! Isto não se faz a uma criança como eu! Ou um pré... Um pré-adulto! Pimba! Nunca mais te metas comigo! Ih! Está aqui o... Ai meu! Acho que está 2-2! Eu morro com um! Se calhar! Não sei por acaso! Se calhar! Estás confiando por um! Não! Não! Eu ajudo! Eu morrer! Ha ha ha! Tá bom! Ei! Ganhei! Não! Olha! Fiquei em segundo! Ei! Não sei! Não sei! Pode ver! Até parece que somos bons jogadores! Vou até contigo! Vou até contigo! Ai! Estás lá em cima! Ah! Fogo! Espera! Sobe! Sobe! Onde é que está? Vamos para um sítio onde estávamos! Olha! Ok! Estou aí para lá! Primeiro a jogar é... Não é homossexual! Ai meu! Ai! Primeiro! Não é homossexual! Vamos lá! Então pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Se gostaram subscrevam aos dois canais! E visitem este... Se tiverem o Minecraft Pago! Visitem este servidor espetacular! É tudo! Despeito João! Fui! Fui! Fiquem bem! E até a próxima! Até a próxima! Corói! Tchau! Tchau! Tchau!